Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Spellcaster University aqui no canal do Aki, mas um prazer ter vocês comigo. E galera, antes de começar, quero pedir pra você deixar aquele like e deixar nos comentários aí o que você tá achando da série, se você gostaria que a gente focasse em outra escola de magia aqui, tá bom? Além disso, eu tava dando uma olhada aqui nas estatísticas, galera, olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês. E, de fato, os nossos investimentos aqui, eu diria, tem gerado boas coisas, tá vendo? A galera tá ficando cansada mais devagar, a galera tá ficando menos entediada, a galera tá ficando... isso aqui é fome, né? Então, fome tá sendo um enorme problema aqui na nossa escola. Então, o que me deram a ideia aqui de fazer? De liberar a comida, tá? Por enquanto a galera tá pagando pela comida, vamos liberar a comida. Será que a gente vai conseguir tancar isso? Não sei, galera. Vamos despausar, deixa as coisas acontecerem e vamos ver aqui agora se a galera fica sem fome, tá vendo? Quando tá verdinho, tá tranquilo, agora a galera vermelhinha assim, ó, isso aqui é horrível, ó. Esse cara aqui tá morrendo de fome, tá vendo? Ele tá com muita fome. Então, o fato dele tá com muita fome é muito ruim, certo? Deixa eu ver aqui, sanidade, sanidade tá bem tranquilo até, não precisa se preocupar não. Health, health tá bem tranquilo. Então, de fato, a gente tem que preocupar só com essas coisas aí mesmo. Beleza, vamos visitar de novo, deixa eu ver, será que o Senhor das Trevas é novo? Será? Será que é a Inquisição? Ou será que é a Taverna dos Aventureiros? Acho que os Aventureiros é melhor. Vamos visitar lá. Ganhar 10 de reputação e perder 5 com o Senhor das Trevas. Ganhar grana e perder coisa. Ganhar, pagar 200 de alquimia e pegar um Weapon Hack. Eu gosto da ideia do Weapon Hack. Eu gosto da ideia do Weapon Hack. Gosto da ideia de mais 10 de coisa aqui também. Vamos pegar mais 10 de coisa, vai? Pega mais 10 de coisa aí. O que a gente tá querendo farmar com eles é justamente isso. Vamos ver aqui. Smart, poor, perde sanidade, dá menos dinheiro. Esse cara aqui é muito bom, tá? Vamos colocar aqui em tamboril. Opa, chegou um Werewolf aqui. O que o Werewolf faz? Recupera a vida mais rápido, ok? Ele não aprende luz. Beleza, ele é cômico e ele é trabalhador. Ele é normal e bem pago. Neutral, evil. Vem pra cá. Esse aqui é caótico e neutro, emburcable, dorme muito, perde sanidade, meio lerdo, pobre. Vai embora. Você é smart, mas demoralized e é death. O fato de ser smart meio que rebate o death. Você é diligente também. O que é interessante. Caótico e good. Vem pra cá. Você é normal, é rico e é chato. Vai embora. Você não aprende arcana. Você é procrastinador, que é terrível. Você é popular, meio lerdo, pobre. Cauticível. Hum, vai embora. Normal, médio, feio, antissocial e é órfão. Tá. Tá. Esse cara aqui... Vem pra cá. Vem pra cá. Pronto. Ok, é isso. Pegamos todo mundo ali. Ok, galera. Eu coloquei o Tardines aqui e a coisa tá bem feia, tá vendo? Deixa eu rolar esse evento aqui antes de usar minhas manas. Pode ser que ela queira usar alguma mana. Libera a Dungeon. Libera a Dungeon. Isso aqui é a Ancient Sowers, né? As tesouras ancientes. Isso aqui é a Torre do Arquimago. Isso aqui faz uma Dungeon disponível também. A Caverna da Montanha Cinzenta. Isso aqui me dá dinheiro. Muito dinheiro. Isso aqui não faz nada. Beleza, galera. Eu teria pegado alguma Dungeon. Porque eu acho que vale muito a pena. Só que me disseram que sem heroísmo, os alunos vão tomar muito dano nas Dungeons. Então, nesse caso aqui, é melhor pegar grana. E, inclusive, tentar resolver esse problema aqui de cansaço, tá vendo? A galera sempre tá cansada aqui. Isso aqui é bem ruim. Beleza, então vamos começar a rolar cartas, né? Vamos com isso aqui primeiro. O que isso aqui dá? De novo, Portal Enchantment. Interessante. Isso aqui é o quê? O Dungeon pode ganhar acesso a uma escolha essa no futuro, quando graduar. Caso eles... Se eles perderem tempo, se eles gastarem tempo com um conselheiro. Eu não tenho conselheiro ainda, então isso aqui não... Ah, isso aqui é o escritório. Interessante. E também tem a janela que vai aumentar o Portal Magic Skills. Uau! São muito boas essas coisas aqui, né, galera? O quê, galera? Acho que faz muito sentido pegar a porta e colocar ela aqui justamente na sala de encantamento. Que, se eu não me engano, é essa, certo? Exato. Vamos colocar aqui. Porque aqui já ensina encantamento. E aqui faz os personagens aprenderem 25% mais rápido. Então, faz todo sentido ela estar ali. Vamos rolar mais uma carta aqui. Uh! Blue Dragon! Boa, boa, boa. Interessante. Mais uma livraria, ok? E tem uma Guild Banner. Isso aqui é de quem? Dos Aventureiros. Ok. Vamos com livraria aqui, pessoal. Livraria. Vamos upar a nossa. Acho que colocar uma nova talvez fosse melhor. Mas, no tanto, contudo, vamos upar a nossa. Upar a nossa. Obrigado. Thank you. Ela vai ficar um pouquinho mais efetiva. É, 10% a mais. É, talvez fosse melhor ter feito outra. Whatever. Já foi. Vamos rolar mais umas cartas aqui, Demônica, agora. Gentle Lord de novo. Crypta! Yes! Queremos Crypta. Porque vai aprender necromancia e a gente precisa exatamente ensinar necromancia pra galera. E tem a prisão. Eu acho que Crypta is the way. Tá? Sinceramente, eu acho que Crypta is the way. Não vou nem discutir. Nesse caso, pode ser aqui? Ou pode evoluir a nossa? Evoluir a nossa, né? Evoluir a nossa. Tranquilo. E agora vamos rolar umas cartinhas aqui, galera. Nova casa. Pode ser interessante. Apartamentos privados. Justamente pra galera descansar. Ah não, isso aqui é pros, 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 pros professores. E tem isso aqui também pra eles tirarem Hunger, Tardless, Borderless. E galera, eu acho que eu vou com o Teacher's Lounge aqui. Porque a gente não tem nenhum. Faz sentido ter. Deixa. Opa, querendo aqui, vai. Porque é só pra quem encaixou bonitinho. Vamos rolar de novo. Dormitório. Yes! Quero dormitório. Lightroom. Não, não quero Lightroom. Talvez queira. Acho que o dormitório é melhor, galera. A gente tá precisando urgentemente do dormitório. Vamos colocar... Espalhar esses dormitórios aqui. Talvez aqui. Talvez aqui. Um dormitório já aqui, né? Vamos colocar esse de cá, então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa esse dormitório aqui, por enquanto, vai. Pra gente liberar ali mais pra cima e tal. Ok. Vamos rolar de novo. Que isso? Personagem na mesma sala. Vai gerar um pouco de prestígio, ok? Psicologista é muito bom pra... Pra tornar os estudantes imunes à perda de sanidade. Isso que é insano. Ou a nova casa. Acho que aqui a gente vai ficar psicologista, né? Vamos colocá-lo... Vamos colocar aqui, vai. Vamos contratar um cara. Não. Relaxado, pode ser. Heavy Sleeper, pode ser. Pode ser você aqui. Inspirador. Pode ser você. Pronto. Só vem. Vamos lá, de novo. Shadow Room. Vai aprender Shadow, Necromancy e tudo mais, né? Alchemy Room. Ou Natural Room. Nesse caso, o que é Shadow Room? Vamos evoluir o nosso. Tá ótimo. Ops. Cliquei ali sem querer. Perder prestígio. Pegar a carta de estudantes. O que pode ser muito bom. Por 75 de ouro. Acho que vale a pena. Por 75 de ouro, pra pegar Werewolves. Werewolves é bom pra gente, porque a gente tem a sala pra não humanos. Então, acho que o Werewolves é melhor. Vem. Werewolves. Perfeito. Não consigo rolar a outra. E aí? Deixa eu chamar esses caras. Vamos recrutar aqui 5 Werewolves. Brilhante. Muito bom. Cara, esse cara é insano. Esse cara é insano. Esse cara é muito bom. É pra ele natural. Tá. Esse cara... Quantos anos você vai ficar? 5 anos. Pra as duas negócios, ele vai ser bom. Vamos colocar aqui. Aqui. Você não vai? Negócio. Bully. Você é horrível. Ugly. Aqui não tem problema. Death é meio mad. Normal é ok. Aprende alquimia. Tá. Você vem pra cá. Você é um worker. Você se alimenta mais lentamente. Você é covarde. Meio lerdo. Tá bom. Você vem pra cá. Beleza. Vamos chamar mais 5 aqui. Meio lerdo. Heavy sleeper. Arcano scholar. Tá. O fato dele ser arcano scholar, então vai pra arcano lá. Você não é super inteligente. Você é horrível. Vamos embora. Você é normal, ugly, popular e apaixonado. Tá. Você vem pro arcano aqui. Você é rico, antissocial e feio. Shadow discipline. Ok. Normal. Vem pro shadow aqui, então. Dumb. Dumb é meio mad, né? E é... Não. Você vai embora. Ok. Pronto. Colamos todos os caras aí, né? Mais um monte de personagem pra gente ter, né, galera? Ilis, varilis. Sanidade tá tranquilo. A vida tá super tranquilo. Tardless não está tão tranquilo assim. Pagamos uma grana aqui. Beleza. E vamos pra mais personagens. Normal, pobre, calsofobia e light, apaixonado e trabalhador. O problema é que você não aprende... É. Você vem pra cá, vai. Meio lerdo. Bully. Então, vamos embora. Você tem dinheiro. É smart. Falsofobia e death. Que pena. Mas é cômico. Perfeito. Vem pra cá. Tamboril. Você é meio lerdo. Tem muito dinheiro. Esse cara aqui é horrível. Então, vamos embora. Pera. Reduz o quê? É. Só vamos embora. Vou pular. Tudo bem. Não aprendi alquimia. Hiperativo. Ele se comporta mal às vezes. O resto é normal. Vem pra cá. Pronto. Ok. Vamos rolar mais algumas cartas, galera. Primeiro, Arcane Deck. Vamos ver aqui. Perfeitamente melhora um professor. Enquanto ele estiver ensinando, ele gera uma grande quantidade de mana dos seus discípulos. Interessante. Temporal Room. Que vai, o quê? Simplesmente ensinar magia temporal. Que é bem interessante pra gente. Isso aqui, o quê? Esse animal fica andando pra lá e pra cá. Os trabalhadores na sala aumentam a chance de, o quê? Mealy Wing Feeder. Que é um componente alquímico. Hum. Isso aqui é pra fazer poção, então. Beleza. Acabaram de dizer que esse primeiro aqui usaram o professor de necromancia seria ótimo. E eu concordo muito, galera. O professor de necromancia tá aqui. Ele não é sensacional, tá vendo? Ele demanda grana, ele dorme muito. Ele é até rápido. Ele é um, até ensina ok, né? Não é sensacional, mas ok. Seria interessante a gente melhorar ele. Vamos melhorar. Assim ele vai tirar mais mana desses caras, que vai ser insano. E agora ele é good. Quer dizer? Não deveria ter melhorado? What? Não, ele simplesmente vai arrancar a mana desses caras. É só, é simplesmente isso. Tá bom. Eu sei que seria mais, mas já que é só isso. Vamos clicar aqui, galera. Pagamos as contas. Chegou mais gente. Smart. Meio pobre. Smart, né? Vem aqui. Brilhante. Ok. Pobre. Se comporta mal. Deixa os caras entediados. Não aprende alquimia. É feio. Mas é brilhante. E rico. E lê o primeiro nível muito rápido. Poderia colocar você em tamboril. É, vamos. Vai para tamboril, vai. Gourmet popular. Interessante. Got. Cherry não dá. O cara que tem cherry, galera. Né? Que vai justamente diminuir a velocidade que os outros aprendem. Esse cara já não dá, né? Vamos ir para algum lugar. Vamos para a guild de aventureiros. Tentar pegar o nível lá, finalmente. Ainda não dá? Sério? Oh, no. Ahn. Tá. Vamos. Nesse caso. Eu não quero perder o benefício do Lorde das Trevas. Eu acho que se eu pegar esses cinco aqui, eu perco o benefício. Isso aqui vai me dar 250 de gold, mas não ajuda. Isso aqui vai me fazer perder 20 com eles e ganhar uma carta de três. Galera, a gente vai com o primeiro. Deixa eu olhar uma coisa aqui. Como é que tá o Senhor das Trevas? Tá com 37. Tá bom. Não perdemos o benefício. Menos bom. Deixa eu clicar no Troll agora. Agora é só perder 30, né? Porque eu não tenho magia arcana. That's not good. 30. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. É. Talvez a gente tenha que... Sei lá. Fazer alguma coisa aí. Troll vai começar a incomodar a gente daqui a pouco. Vamos tirar um Shadow Deck. Evil Banner. Cada personagem nessa sala pode melhorar a nossa reputação com o Lorde das Trevas, que é bem interessante. Mais uma cripta. Meu Deus. Deminologia. Hum. Queremos uma cripta, né? Deminologia pro nível 5, galera. Meu Deus. Insano, né? A gente quer uma cripta. E nesse caso, eu vou colocar uma cripta do lado da cripta aqui. Certo? Ou uma cripta aqui em cima. Pode ser aqui em cima, né? Vou melhorar a nossa. Nada. Vamos colocar mais um ali em cima. E vamos chamar um professor que seja bom. Que no caso, não é esse. Deus do céu. Sério, professores? Vocês estão zoando, né? Tá. Você reduz o Boardroom. E você aumenta o Boardroom. Tá bom. Então, uma coisa contou com a outra. Ah, não. Na real, esse professor é ok. Ele só não ensina bem. Tá bom? Ok. Vem pra cá. Pra você. Ok. Mais um eventozinho. Vamos ver. Rivais. Deber menos de 75 de mana e comprar uma nova casa. Comprar um refeitório e uma carta de estádio. Me interessa. Vou ganhar mais 10 com um reino. Perder 400 e ganhar um refeitório e estádio. Eu acho que é melhor. Tá? E daí, a gente coloca um refeitório aqui. Sei lá. Pode ser aqui, hein? Eu coloquei um do lado do outro e mandei mal. Ah, e coloca... E aumenta o nível desse estádio. Certo? Certo. E aí, tá bom. Galera, eu tenho a sensação que a gente tá fazendo bastante dinheiro. Agora, o que eu quero fazer agora é ir no Red Teacher aqui e vamos pagar melhor os professores e colocar os refeitórios neles. Né? Vamos ver se isso aqui vai ser sustentável. Vamos ver. Hora de rolar mana, é... O deck arcano aqui também. Vamos rolar. O que vem? Hum. Diminui a fome com todos os personagens ativos nessa sala. Isso aqui é bem interessante. Ah, isso aqui é o quê? Tem uma pequena... Personagens trabalhando aqui tem uma pequena chance de se tornar apaixonados. Né? Não. Né? Mishki Eye. Tá. Eu acho que isso aqui é melhor. Vamos colocá-lo aqui. No refeitório? Não faz sentido, né? Só tem lugar nos refeitórios? Tá zoando. Pior é que é, galera. Pior é que só tem lugares nos refeitórios. Ok. A gente coloca nesse refeitório que tá centralizado aqui. Boa. Fica um micro-ondas? Não me engano meu. Hitbox from the future. Vugo micro-ondas. Muito bom. Vamos no evento primeiro? Ah, mais um que se formou. Eu aceito. Como é que você se formou? Você era dumb? Mesmo assim pegou um em todas as escolas arcana aqui. E três encantamentos. Cara, todo mundo pega pelo menos três encantamentos. What the fuck? Beleza. Vamos aceitar esse cara. Necromancer! Yes! Quase um lit, né? Quase um lit. Vamos ver aqui. Quatro de necromancia. Nossa, galera. Muito próximo, né? A gente precisa de cinco de necromancia, né? Muito próximo. E ele era lerdo, galera. Aprendi lerdo, tá? Uau. Ele ficou três anos aqui só. Hum. Um cara lerdo. Só por ser evil. Já quase virou necromante. Existe um mundo, né? Existe um mundo. Existe um mundo. Smuggler. Sem Shadow Mana e sem de Arcane Mana. Mais um aqui. Vamos ver. Angry Imperativo. Normal. Aprendeu Gourmet. Aprendeu quatro de Deminologia. E três de Portal Médico. Interessante. Poderia ter virado várias outras coisas, né? Beleza. Vamos enrolar esse cara, galera. Minion. Tá bom. Existe a Minion, né? A gente conseguiu pegar a única coisa que era pior com oito por cento de chance. Ok. É a vida. Tem mais personagens aqui. Vamos ver. Normal. Bem pago. Hipocondríaco. Ok. Ele aprende alquimia rápido. Reduz todas as pernas de vida. Ok? Seja bem-vindo a Camboriú. Você é esperto. Bem pago. Procrastinador. Que é bom. Heavy Slipper, mas tem Steadfast. Ok? Seja bem-vindo a Nargazerik. Normal. Tem muita grana. Ugly. Voraxes. Perfeito. Filho da natureza. Tá. Você vai pra casa qualquer ali. Alfoível. Interessante. Meio lerdo. Tem muito dinheiro. Antissocial. Death. Tá. Ser a bit slow e death é bem ruim. Embora. Quero ser não. Ok. Vamos rolar mais uma carta aqui. Mais um Necro Staff. 50% a mais Shadow Mana só de ter 2 Necromancia. Isso aqui a gente atinge bem rapidinho. Areia do Assassino ou Tapete do Demônio. Todo mundo ativo vai melhorar a Deminologia devagarinho. Ok. Vamos pegar a Tepassaria. Vamos ver onde a gente coloca ela. Deveria colocar ela, galera, nos refeitórios. Pra ser muito sincero. Vamos colocar no refeitório central aqui. Perfeito. Vamos rolar aqui mais uma cartinha. Uh. Isso aqui é bom, ó. Todo personagem ativo nessa sala tem uma chance de se tornar mal e ganhar uma Trente que permite eles aprender Shadow Magic mais rápido. Tá vendo? Isso aqui é muito bom. Genitor Lodge, ok? E Arena do Assassino. Eu acho que a gente pode pegar o Pentáclon. E vamos colocar ele... Aqui? Justamente o lugar que se aprende Necromancia? Acho que sim. Deixei. Certo? Talvez não foi a melhor ideia. Talvez a gente deveria ter colocado aqui. Whatever. Deixei. Galera, aprendei. Preciso de mais gente na... 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 Na sala de aprender Necromancia. Ok? A gente pode viajar de novo. Vamos na taverna. Quase lá, né? Quase lá. Mais 10. Mais 10 já dá. Tá. Vamos pegar esse mais 10 aqui. Perfeito. Deu. Vamos... Clicar nesse evento. Pegar um Spellbook. Spellbook é muito bom. Ou ganhar reputação. Eu acho que Spellbook é melhor. Eu tenho que ver um nível desse Spellbook. Vamos ver. Spellbook. Socialização em uma escola de magia aleatória. Vamos colocar aqui no refeitório também. Perfeito. E aqui? Vamos ver quem chegou. Dumb. Você vai embora. Bit Slow. Slow. Não aprende arcana. Dead fast. Vai embora. Bit Slow. Gothic. Você deixa a galera feliz. E não aprende light. E perde um pouco de sanidade. Vem pra tamboril. Você é esperto. Meio pobre. Demoralized. Ok? Procrastinador. Ok? Aprende os primeiros níveis bem rápido. E não perde sanidade. Esse cara aqui é ótimo pra vir pra Nazgrenic. Brilhante. Tem muita grana. Tem que comer mais. Deixa a galera feliz. Você vem pra cá. Acho que a gente tem feito boas escolhas aqui. Vamos puxar mais umas cartas, galera? Vamos aqui. Mais uma cripta. Com certeza a gente quer, né? Vamos pegar essa cripta aqui. Deixa eu colocar ela aqui, talvez. Sim? Porque esse cara aqui é insano, né? Ele ensina mais rápido e tal. Talvez aumentar o nível dessa cripta aqui seja uma boa ideia. E vamos pegar mais uma carta aqui, arcana. Mais um interdimensional rum. Interessante. Opa! Isso aqui é interessante. Purple Dragon vai ficar andando por aí. E vai melhorar a chance do cara perder arcane magic. Mas efetivamente, tá vendo? Esse cara aqui é muito bom pra gente, né? Isso aqui é a sala do conselheiro. Os estudantes podem ganhar acesso a mais graduações. Eu acho que o Purple Dragon nesse ponto é melhor. E vamos colocar... Sério que só dá pra colocar na biblioteca? Ah, isso é bem ruim. Tá, coloca aí na biblioteca, então. Deixa ele sair andando por aí. Ele vai ficar andando, né? Então todo mundo que passar no caminho pode ter uma chance ali de melhorar. A chance de aprender mais de arcana. Ah, vamos clicar aqui. O que que é? Smart. Não tem muito dinheiro. Se comporta mal e é covarde. E aprendiz de alquimia. Ah, tá bom. Seja bem-vindo. Venha pra essa casa. Normal. Tem dinheiro. Dorme muito. Não aprendi shadow. É muito bom com... Ah, caótico e não aprendi shadow. Tá bom. Venho pra tamponho. Smart. Bem pago. Não aprendi shadow. Meu Deus. Por quê? Por quê? Por que ninguém aprende shadow? Smart. Imperativo. Demoralized. Light sleeper. Bem pago. Vem pra cá. Você é procrastinador. Aprende a subir nos níveis rápido. Não se comporta mal. Olha o fogo hoje. Vem pra cá. Ok. Nossas casas já estão bem cheias, hein? Mais um evento, galera. Vamos clicar? Perder 150 dinheiros e comprar mais um estádio ou nada? Cara, eu quero mais um estádio, sim. Vamos pegar, sim. Por 150 dinheiros, vale a pena. Porque o estádio, ele exatamente serve pra gerar dinheiro. Então, eu não vejo por que a gente não colocar mais um estádio. Vamos colocar aqui. Porque fica legal. Pronto. Deixa o estádio aí. Eu vejo que fica bonito. Não sei se é o melhor lugar não, mas eu acho que fica bonito. Então, deixa lá. Ela está aprendendo um pouco mais de necromancia aqui, né? Vamos pegar outra carta aqui. Demonic Horns. Nível 3 de demonologia. Vai prender isso. E vai dar duas vezes mais de dano em combate. O que seria ótimo se a gente tivesse as dungeons. A gente não tem dungeon. Mais Skull, mais tentáculo. Bom. Dado isso aqui, galera. Eu acho que talvez a gente pudesse vir com isso aqui. Tá, galera. Vamos pegar o tentáculo aqui. Acho que o tentáculo é melhor. E eu acho que a gente pode colocar ele exatamente aqui. Porque daí essa galera vai aprender de demonologia mais rápido. Faz sentido. Olha a galera aí. Perdendo sanidade. Yes. Podemos viajar de novo. A gente já viajou para cá. Já tem 80. Não precisa mais do que isso. Vamos começar a viajar para o Largo das Graves aqui para diminuir o progresso em 5%. Vamos viajar para lá. A gente pode pegar vampiros, que é uma boa ideia. Para o nosso objetivo final. Ou simplesmente aumentar em 5. Ah, eu quero vampiros, eu acho. Ah, eu vou pegar vampiros sempre. Ah, esse cara aqui é meio lerdo. Procrastinador. Não precisa exatamente, mas vem para cá. Tem grana. Children of Nature. Shadow Discipline. Ok, Law for Good, né? Tá. Você. Vem para cá. Brilhante, ok. Pobre. Você não dá. Sorry, não dá. A gente pagou nossas contas. Vamos chamar os vampirinhos aqui agora. Normal. Pobre. Porcundríaco, ok. Agressivo. Tá ok. E... Arcane Scholar. Que coisa, né? Arcane Scholar. Só que ele tem isso aqui que é 30% mais rápido para gerar mais mansão. Shadow Manor. Você vai para Nazareth. Você. Tem bullying. Não dá. Você tem isso aqui e tem antissocial. Pode ser. Quarta magia é muito rápido, ok? Aprende aquilo ali. Não faz muito sentido. É brilhante. Tá bom. Vem para cá. Você é neutral e evil e é smart. Tomara que eu te pegue. Não aprende Shadow. Why? E não aprende alquimia. Why? Tá bom. Vamos lá. Vamos para a classe geral. Você é rico. Smart. Beautiful e popular, ok. Tá. Esse cara aqui é muito interessante para a gente colocar aqui. Perfeito. Deixei. Vamos girar isso aqui. Quem tiver dois níveis encantamento. Ah, tem que ter em runa também. Vai receber mechanical wings. Que vai fazer eles terem mais prestígio e tudo mais. Isso aqui seria interessante. Livraria ou Guild Banner. Eu acho que livraria nesse caso é melhor. E é melhor a gente ter um outro lugar de livraria. Vamos com livraria, galera. A livraria, vamos colocar ela aqui. Pronto, ok. Tem duas livrarias, não é uma ideia. Galera, vamos rolar mais uma carta aqui. Vamos ver. Uh, Koffing. Koffing é muito bom. Tá. Quem dorme nessa cama tem uma pequena chance de se tornar vampiro. Vampiro que dorme nessa cama vai gerar mana. Limitado para estudantes, né. Muito bom. Mais vampiro. Recrutar mais cinco vampiros. Não é uma ideia. Evil Banner. E melhor a reputação com Lord Evil. Para cada pessoa que está ativo naquele lugar. Não é uma ideia também. Ok. Vamos com o caixão. E vamos colocar o caixão... Onde? O que é isso? Ah, sala comum. Ok. A gente pode usar a sala comum. A gente tem outra, não tem? Onde era? Tá, galera. Vamos fazer o teste. Essa sala comum aqui, a gente vai designar ela somente para os Nazgarrick. Tá bom? Ah, e agora eu vou pegar e colocar aqui esse caixão nesse lugar. Acho que isso aqui faz mais sentido. A gente vai gerar mais mana quando um vampiro estiver lá. A gente tem muito vampiro nos Nazgarrick. E se não for vampiro, vai se tornar vampiro. O que significa gerar mais mana também. Acho que faz muito sentido para a gente, já que os caras só estudam isso, né. Ah, tem um arcana deck aqui. Vamos rolar ele. Sai crystal. Ah, personagens ativos nessa sala vão ganhar o speedx. O efeito do speedx. Aumentando a velocidade das suas atividades 25%. Ah, assim bem como aumentando o nível das suas necessidades também. A gente pode fazer uma sala de elementalista, o que não é ruim. A gente tem mais um olho místico aqui. Os estudantes ativos nessa sala vão se sentir ativos. Eu acho que a gente deveria ir com elementalista aqui. Ok, vamos com elementalista. Vamos colocar ele aqui. Ah, tô ficando sem espaço, galera. Tá começando a ficar bem mal posicionado aqui. Tá, vou colocar... Essas caras aqui, por enquanto. Excelente e bom. Excelente é melhor, só que ele é Elder, que é bem ruim. Ele é moralizer. É horrível. Esse cara aqui vai steadfast e pelo menos é feliz, né. Tá, nesse caso aqui eu vou com esse cara. Perfeito. Deixei ele aí. Galera, hora de encerrar. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.